A mensagem que a gente deixa aqui é que no momento de escuridão a gente pode ser luz. Se tem gente com medo, a gente pode ajudar com gestos de amor. Muitas têm sido as manifestações criativas para amenizar a solidão do isolamento social. A tecnologia da internet virou aliada mais uma vez, mande mensagem para os seus idosos, para os seus queridos, mas não se afaste deles só de forma distancial, presencial. As janelas também ganharam destaque nessa comunicação, muitas manifestações vêm delas agora. A mais recente foi emocionante o agradecimento em massa aos profissionais da saúde que seguem trabalhando para salvar vidas num tempo como esse. A gente encerra a edição de hoje com o exemplo de um cantor que resolveu fazer um show para os vizinhos em Águas Claras na última noite. Para você, meu agradecimento, se cuide e até segunda-feira. Tchau, tchau. O John Ferreira mandou um recado pelo WhatsApp aos companheiros de prédio. Assim como muitos profissionais autônomos, ele sofre as consequências do isolamento. Sem show, sem din-din. E aí a vida assume outro tom. Para colorir os dias cinzas de solidão e tristeza, a música, essa ferramenta que atinge o espírito e conforta a alma das pessoas, ganha amplitude na varanda. Os vizinhos gostaram e até cantaram juntos. Foi a forma que o John encontrou de fazer a diferença e trazer conforto nessa hora. E você, o que pode fazer para iluminar o próximo? Tá aí.